A felicidade de quem é fiel a Deus. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza e ele é sempre bem sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena nos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. A esperança dos maus dá em nada. A esperança dos maus dá em nada.